Vamos ao resultado oficial, o Vlade em título. Minha gente, vamos declarar agora a primeira campeã de 2012 no segundo campeonato feminino ao início. A decisão foi o Danilo, ela só vai receber o prêmio na próxima terça-feira, porque os prêmios são descapados, só na segunda. Mas vamos à beleza do espetáculo. E por enquanto, ela está sendo aqui na noite, pode ganhar o prêmio Lula, campeão de 2013, atenção, representante da Prefeitura de Rio de Janeiro, ameaçado. Essa é a minha gente. A galera, essa é a minha história, a minha história, a minha história, a minha história. Essa é a minha história.